Aleluia! 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 Tá bom? Quando chegar na metronzinha, todo mundo vai cantar com a tia amiga, viu? De novo, aleluia! 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 Aleluia Amigo! Amigo! Aleluia! 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 Sou Cristo Consolador, Mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abriguidos. Nas tormentas e nas ruas, Não desista, sua estou. Claro, a esperança, sua cor. Aleluia! 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 Todos num, só coração. As nações se dão as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, vento a cor. Pai da terra, nasce a cor. Então cantaremos. Aleluia! 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 Aleluia!